Como uma jovem rosa, a minha amada, morena, linda, esgalga e penumbrosa, parece a flor colhida, ainda orvalhada, e justo no instante de tornar-se rosa. Ah, porque não a deixas intocada, poeta, tu que és pai na misteriosa fragrância do teu ser, e feito de cada coisa tão frágil que perfaz a rosa. Mas diz-me uma voz, porque deixá-la em haste, agora que ela é rosa, comovida de ser na tua vida o que buscaste tão dolorosamente pela vida. Ela é rosa, poeta, assim se chama, sente bem o seu perfume, ela te ama. Parece que alguém, cheio de matas, deixaste de ganhar, de dizer a saudade, O reino das águas, colando também. Veja a cidade, formosa morena, linda, pequena e volta ao sertão. Vê a água da fonte que canta, e se levanta do meio do chão. Se não assiste, cabocla cheirosa, cheio da tua rosa, do peito da terra, Volta pra rosa, senta na roça, daquela palhosa, Lua alta da serra, e a fonte a cantar. E as águas a correr, parece que alguém, cheio de matas, Deixar-se quem há, de dizer a saudade, No meio das águas, colando também. A água branca, de luz prateada, faz a jornada, no meio do céu. Como se fosse uma sombra alcadeira, da cascoeira, vazio de castelo. Como essa luz, lá na altura é distante, Ouve a luz pegante, do poente a cair. Dá-me essa droga, que o pinho de serra, Que eu volto pra serra, que eu quero partir, E a fonte a cantar. E as águas a correr, parece que alguém, cheio de matas, Deixar-se quem há, de dizer a saudade, No meio das águas, rolando também.